A loja Pantera Shop, onde você encontra os produtos oficiais do Botafogo, e será aberta nessa véspera de Natal, em horário especial para a torcida botafoguense. Tô aqui com a Erika, que é responsável aqui pelas vendas na loja. Erika, é isso mesmo, né? Um horário especial para atender aos atrasados que deixaram para a última hora para comprar o presente, né? Isso mesmo. Então, dia 24, a gente abre das 9h ao meio-dia. Então, quem ainda não comprou, vem aqui garantir o seu presente com os artigos do Botafogo. Mostra para a gente, então, alguns produtos que estão disponíveis para a torcida vir aqui comprar e garantir o seu presente. Ó, a gente tem bermudas de tectel a R$ 60, tem também camisa feminina, tem polo feminina, tem a camisa a R$ 44,90, a polo a R$ 52,90, tem também a infantil, tem a da Panterinha R$ 29,90, tem outros modelos também de camisa infantil, tem a Retro, que sai super bem, tá saindo R$ 99,90, tem a terceiro uniforme, que tá saindo R$ 109,90, tem a camiseta de algodão, que tem esse ombro listrado, tá saindo R$ 55,00 e tem também a segunda uniforme, que tá numa super promoção, que tá saindo R$ 49,90. E tem muito mais, né, tem artigo infantil, tem acessório, chaveiro, copo, tem muita coisa legal aqui, vale a pena conferir. Durante essa gravação a gente tá percebendo, né, que a Procura tá sendo grande, né, a movimentação intensa também. Tá, tá, a loja tá assim, essas semanas, assim, que antecedem o Natal, o pessoal veio em peso, todo dia um movimento muito bacana, o pessoal tá garantindo o presente vantafoguense, né. E agora, pro torcedor que quiser facilidades de pagamento, como é que funciona, o que pode ser oferecido a ele? Ó, o pagamento a gente, dependendo do valor, vai até em três vezes sem juros no cartão, mas a gente pode ser débito, crédito, dinheiro, a gente vem aqui e a gente conversa uma melhor forma de pagamento, né. E além dos artigos, né, de roupas, tem chinelos, tem lembranças, brindes, tem também o passaporte, né, quem quiser comprar o passaporte, pode ser um presente de Natal, né, pra quem não tem, o passaporte também tá vendo. É, tá saindo bastante também como presente de Natal, é uma boa opção e pode ser feito até em três vezes sem juros no cartão. Bom, lembrar também, né, que no dia 25, lógico, a loja vai acabar fechando, mas no dia 26 já volta em horário normal. Isso, no dia 26 a gente abre a meio-dia até às 18 horas e aí depois segue o horário normal. Tá certo, então deixa eu agradecer a Erika pela entrevista, né, com a participação. Recado, então, dado a você, torcedor do Botafogo, pode comparecer aqui na loja, garantir o seu presente. Pra quem ainda não garantiu e quem já garantiu, quem sabe, uma surpresinha de última hora, uma camiseta. São vários produtos, você realmente vai ter um presente muito bom pra dar pros seus amigos, pra sua família, aqui na loja Pantera Shop, a loja oficial de produtos do Botafogo. Obrigado.